Humanos com implementos biológicos se tornaram comuns por todo o mundo desenvolvido. O simples tamanho desse desastre foi demais para as autoridades. Supertempestades continuam a martelar a região, atrapalhando a assistência. Estes são tempos incertos. Nosso futuro depende das escolhas que fazemos. Enquanto a população continua aumentando, megacidades emergem pelo mundo. As condições extremas levaram ao vasto êxodo de residentes deslocados. Bases WA estiveram em alerta nesta manhã. As defesas aéreas de energia direcionada neutralizaram o ataque quase imediatamente. Manifestantes e forças locais se enfrentaram novamente, resultando em mais violência. Não se engane, esta é uma nova Guerra Fria. Nem sempre vemos nossos inimigos, mas eles estão por aí. Meu nome é Jacob Hendricks, seu novo comandante. Este é o ministro egípcio Said, sequestrado pelas forças da NRC há dois dias. Após as revoltas no Cairo, eles vão querer usar ele de exemplo. Puni-lo. Não vamos deixar isso acontecer. Só para confirmar, se isso der errado, você nunca existiu. A NRC vai estar aqui em breve. Temos mais ou menos um minuto para criar a distração do século. Torre, preciso que desvie o tráfego da pista 19. Entendido, desviando o tráfego para 11. Cargueiro 4019, nós temos combustível em chamas na 19. Precisa desviar o pouso para 11. Confirme. Ei, por que a porta está avançada? Confirmado. Finalizando pista 1. Tá, manda ver. Certo. Módulo de hack no lugar. Recalibrando a mira do sistema DEAD. Temos companhia. Anulação manual do DEAD. Selecione um álcool. Entrada confirmada. Parâmetros de mira aceitos. Torre, estamos vendo minas travadas em nós. Somos aliados na NRC chegando. Tudo está parecendo bem aqui. Pode ser uma falha aí? Atire agora! Disparando! Sistema DEAD atacando algo. Disparando. Abre essa porta! Merda! Pra paz! Vamos acabar com isso! 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 Keylor! Distração pronta. Em solo. Confirmado. Sentinelas abandonando postos para responder à queda. Proceda até o pacote. Faça a colheita antes que ele ceda. Ou faça o ceder. Já vamos. Te vejo no ponto de encontro. Entendido. A estação de segurança fica do outro lado. Nos túneis. Lá! Poderemos achar a localização exata do ministro. Armas e cabeças baixas. Fiquem de boa até fazermos a colheita. Alguém. Vou seguir a sua liderança. Vou seguir a sua liderança. Ele está e o gordo de boa até... Cabeça abaixo. Vê a sua liderança. Não vai ficar com o ponto de agradecimento. Vão ficar com o seu pedido. Não vai ficar com os seus braços. Pera bem! Ficou de cabeça abaixo. Taino, estamos na estação de segurança. Partindo para a tomada. Entendido, Hendrix. Agora. Pronto quando estiver. Vou silenciar os alarmes neste piso. Se conecte e localize o ministro. Taino, procurando pelo pacote. Aguardando reconhecimento facial. Outros reféns. Achei que fosse apenas o ministro. Eu também. Pobres e infelizes. A NRC é conhecida pela sua brutalidade. Taino. Sabia que havia outros prisioneiros? O ministro é a única prioridade. Entendido. Veja a próxima transmissão. A gente vai deixar eles aqui para serem torturados? Temos as nossas ordens. Nada. É ele. É o ministro. Está sendo movido. Temos que descobrir para onde estão levando ele. Bingo. Dados confirmados. Indo para o objetivo. Estimativa? Dois minutos. Dois minutos. Vou cronometrar. O filho da puta nunca foi engraçado. Você soa como a voz da experiência. Acredite em mim. Eu sou. Não me deixe aqui! Você invadiu o nosso lar. Fizemos o que tínhamos que fazer. Não posso. O interrogador está de costas para a porta. Duas sentinelas dentro. Estão com a guarda abaixo. Você é covarde. Ao meu sinal. Três. Dois. Vai! Viemos te resgatar. Faça o que eu digo e vai sobreviver a isso. E quanto ao Tenente Khalil? E os demais? Lamento. Não há tempo. Khalil foi o herói da revolta do Cairo. Sabe que isso faz dele um recurso valioso para a propaganda deles. Eles vão usar ele de exemplo. Merda! Está certo! Vamos! Vixe! Vá para a porta. Darei cobertura. Vou soltar esta pobre alma. Ministro! Khalil! Ah! Hendrix! Consegue lutar, Khalil? Sempre. Vamos pegar uma arma naquele armário adiante e reprogramá-la para sua biometria. O inimigo infiltrou-o no prédio de segurança 3. Segurança do prisioneiro comprometida. Encontre os infiltradores. Parece que finalmente nos acharam. Vamos indo! Baylor! Pacote mais um, assegurados e a caminho. Mais um? Um, as suas ordens eram de extrair o ministro. As suas ordens eram de extrair o ministro. O nome dele é Tenente Khalil. Sou a familiar? Vai logo. Te vemos lá em cima. O depósito adiante deve estar protegido. Prepare-se para o barulho. A nossa saída. Elevador de carga adiante. Entrem no elevador. Vai nos levar até o hangar. Saiam daí! Vamos! Entrem no elevador! Abaixem as armas! Abaixem! Agora! Morremos se abaixar. Pode crer. Morremos se não abaixarmos. Larguem elas. Pra frente. Demoraram. Sua vigia imaginária é rápida. É bom ver você, Jacobi. Você também, John. Está... diferente? Ainda está com a Rachel? Não deu certo. Que pena. Recruta. Vai cuidar dele como cuidou de mim? Isso não tem graça. Ainda temos a extração? Cargas prontas. Certo. Pronto. Extração em dez. Dias, você vai ficar de babã. Vambora! Fique perto. Vá para o próximo hangar. Na minha posição. Vamos pela via superior. Tente me acompanhar, tá? Aquele veículo é meu. Me dê fogo de cobertura. O que é isso que fazemos? Para a ponte. Eu manterei eles ocupados. Reforços vindo pela ponte. Qual é o plano? Ah! Foda-se! Plano B. Exploda a ponte. Extração secundária. Taylor, extração primária comprometida. Indo para a secundária. Entendido. Nos vemos no hotel Tango. Vamos usar os blindados. Taylor, a equipe Alpha 2 se juntou para a extração. Com calma agora, hein, Taylor? A extração é na torre do satélite. Usaremos um veículo e levaremos vocês até a extração. Estou no clima. Você não me respondeu, John. Vocês ouviram isso? Está ouvindo coisas, Marete. Sua ansiedade está infectando seus ouvidos. Ei! Vá se fuder. Calha a boca. Estou ouvindo também. Escute. Puta merda. Contato. Contato. Robôs de assalto da MRC vindo. Um montão deles. Precisamos abrir a porta agora. Nos tem fogo de cobertura. Para dentro. Vamos, vamos. Vá para a extração. A gente cuida dos robôs. Veilo, tudo limpo. Continuamos daqui. Acho que você pode tirar os reféns que vimos. Não são prioridades da missão. Podem não ser prioridade, mas ainda são pessoas, cara. Ou você mudou tanto assim que se esqueceu de como é ser humano? Está bem. Mudança de planos. Hendrix, a sua equipe escolta a extração do ministro. A gente volta e busca os reféns. Mais robôs. Não se preocupe. Fomos feitos para lidar com eles. Vai lá. Se manda daqui. Eu pego o volante. Suba na torreta. Prepare-se. Temos uma cacetada de grunts vindo para cá. Bande ao alcance. Trinta segundos. Enviando coordenadas do transporte para você. Hendrix, primários adicionais e segurança. Tire esse ministro daqui. Avançando para o ponto de encontro secundário com quatro pacotes. Entendi. Saindo da pista. Extração à vista. Porra! Estamos indo rápido demais. Aí está a carona. Primeira cápsula de extração a caminho. Aguentem firme aí embaixo. Cápsula desacoplada. Espaço aéreo inviável para extração. O Vande irá fazer uma círcula tentativa. Reforços da NRC chegando pela esquerda. Ministro, tudo bem? Consegue se mexer? Estou bem. Estou bem. Apenas me tirem daqui. Precisamos ir. Vamos estar fora daqui agora. Arraixa essa bunda para cá. Vamos, vamos, vamos. Vande, partida. Tempo de evacuação acabando. O céu está comprometido. Não, 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 porra! Não blindado, se manda daí! Taylor, a minha equipe ainda está na extração. Tomas Grants da NRC chegando. Chegando em dois minutos. Aguentem firme. A hora de vocês ainda não chegou. Não, 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 não. Vai ficar tudo bem. Só aguenta firme. Aguenta. Onde estou? Está bem. Se acalme. Relaxe. Você vai ficar bem. Nós nos enganamos. Cumprimos nossas metas. O ser humano sempre será melhor do que a máquina. Infelizmente, você sofreu ferimentos graves. Está estável, mas ainda precisa se recuperar. Quem é você? Sou eu, Taylor. Acho que está na hora de acordar. Não acha? Ei! Está com a gente? Boas-vindas. Taylor. É. Sabe o que está acontecendo? Estou sonhando. Bom, digamos que sim. Por que não segue a onda? Afinal, pode acordar quando quiser. 12 de dezembro de 2054, 7 e 30. Estamos a bordo de um trem de transporte particular indo para a sede da Kolescens, em Zurique. Nosso carregamento é um teste para a iniciativa de rede neural do Acordo Winslow. No núcleo tem uma IA capaz de se reescrever para se conectar com outros sistemas no mundo. Tecnologia de ponta da sua época. Ela teria revolucionado uma grande gama de aplicações civis e militares. Ao menos, o teria feito se o trem tivesse chegado ao seu destino. Às 7h31, um grupo terrorista explodiu um dispositivo a bordo deste trem. O acidente atrasou o nosso programa de robótica vários anos. Você veio impedir isso. Isso não é real. Não pode. O que está acontecendo comigo? Agora? Agora você está em coma induzido em preparação para a cirurgia. Você tem um hardware novo na sua cabeça. Ele se chama Interface Neural Direta, ou IND. Eu também tenho um. E é por isso que posso me comunicar com você. Seu IND conecta sua mente com seu novo corpo e todo mundo ao redor. Conectados. Isto é... uma simulação nas nossas mentes. E você tem um longo caminho pela frente. RPG! 11h30, 11 de dezembro de 2054. As forças de segurança de Zurique receberam uma denúncia anônima com a localização de um esconderijo dos terroristas. Infelizmente, eles subestimaram o poder de fogo desses... merdas. Foram pegos com as calças nas mãos e levaram uma surra. O resultado? O trem fez capo. Se lembra do Dias? Acho que sim. Ele vai te mostrar coisas legais para fazer. Comunicação, camarada. Temos que estar alinhados. Ei, Taylor. Você é um cuzão. Ele não ouviu porra nenhuma. Se eu quiser falar com você, o IND transmitirá por meio de um canal fechado. Não preciso nem pensar nisso. Mas só para avisar. Se pensar em chamar o Taylor de cuzão mesmo, cara, ele vai te arrebentar pior do que aqueles robôs. Certo. Vamos ver se consegue fazer isso sem virar queijo suíço como aqueles pobres infelizes. Certo. Armas destrapadas. Passe o rodo nesses metas. Certo. Mobilidade melhorada. Pode demorar um pouco, mas a sua confiança vai aumentar. Você pode tentar. Aposto em 100 contos em você. Nada mal, Fede. Nada mal. O esconderijo da facção é logo adiante. Quando estiver dentro, conecte-se ao console central e extraia os dados que conseguir. Está bem. Está bem. Sem pressa. Respire fundo e me conte o que aconteceu. Eu estava na Etiópia. Os Grunts, eu revivi tudo aquilo. O que está acontecendo comigo? Merda. Sabe como seus sentidos podem acionar memórias vívidas? Você lembra de sons, visões, letras de música? Lembra de coisas em que não pensa há anos? O IND pode fazer isso ser mais visceral. Como falhas óticas. Sussurros no ouvido. Isso acontece. O doutor pode dar um jeito. Só precisamos recalibrar sua medicação. Vai ficar bem. Pode crer. O que é agora? Bem agora. Vai fazer a interface com esse console. Quando ele estiver conectado, vai poder extrair e processar as informações em segundos. Certo. Eles tinham alguém infiltrado na Colessens. Ele teria acesso a tudo o que eles precisavam para contornar a segurança do trem. O fracasso significa que levou seis horas para as forças de Zurique descobrirem. Resultado? O trem fez kabum. Você levou seis minutos. É, teria afeto em cinco. Se você não tivesse surtado quando viu os robôs. Então, o que acontece agora? Vamos achar o filho da puta. Graças a uma dica de seus amigos terroristas, o espião esperava por eles. Ele tinha grunt de combate pesado com ele. Mais uma vez, forças de segurança de Zurique foram humilhadas. E o resultado? O trem fez boom. Nós o perdemos. Ele escapou. Você lembra da especialista Sarah Hall? Ela vai te acompanhar pela próxima parte. Confie nela. Faça o que ela falar. Eu a treinei. Ela é uma especialista em informações da época que isso realmente significava algo. Antes do IND, você tinha que ler livros. Na academia, Taylor me fez ler vários deles. Bom, conhecimento vale o estudo e a apreciação. E isso leva tempo. E nem sempre temos tempo. Certo, recruta. De agora em diante, a simulação vai desviar dos eventos reais. Não que vá parecer menos real. Use a sua imaginação. Localização para o seu H.O.D. Vamos lá. Siga o rastro. Ele está hackeando os talons de Zurique. O que isso te indica? Ele está com medo. Não vai sentar atrás de um computador. Ele só pode estar controlando eles se também tiver um IND. Você é esperto, recruta. Admito. O filho da puta ainda está se movendo. É bom ver que você não desiste. Pegue ele! Pegue! Agora é sua chance. Acabe com ele. Não deu muito certo, hein? Acho que o nosso suspeito tem 15 segundos antes de dar de cara com o seu Criador. Isso não pode acontecer. Não antes de pegar as informações. Não acho que ele esteja em condições de falar. Ele não tem que estar. Ele tem um IND. Sob várias camadas dos protocolos de segurança, o IND do indivíduo registra vídeos das experiências do usuário. Sob extremas circunstâncias, é possível extrair essas informações à força. Vai poder entrar a fundo nas memórias, pensamentos, subconsciente do indivíduo, descobrir tudo sobre os planos dos terroristas. Estou sentindo um porém prestes a ser dito. Você tem que saber que o procedimento não só será muito traumatizante para o indivíduo, como a interferência do subconsciente associada causará a sua morte cerebral. Morte. Acredite. É uma morte horrível. Ele é um homem morto de qualquer jeito. Você mesma disse. Além disso, é um terrorista de merda. Há alguns minutos, você não sabia de nada. O que você sabe agora? Eu sei onde eles estão. Estão usando os túneis antigos para planejar o ataque. O que viu com seu IND, as forças de Zurique levaram semanas para descobrir. E adivinha o que eu vou dizer agora. Resultado. O trem fez Kaboom. Que bom que sabe tomar decisões difíceis quando precisa. Acho que é hora de prosseguir. Estamos sob fogo pesado! Cadê os nossos reforços? As forças de Zurique finalmente acharam os terroristas neste local. Seria melhor não tê-los achado. Ainda está aqui, é? Pena. Apostei com dias que você já teria morrido. O especialista Marete é engraçado. Ele vai te ajudar a entender como ficou casca grossa pra caralho com isso. Lembre-se. Ainda não temos a última peça do Enigma, como botar os explosivos no trem. Só pra avisar. Quando isso acabar, você me deve sem contos. De volta ao trabalho. Uma das vantagens em ser Black Ops é ter acesso às mais novas armas experimentais. As armas de fogo podem ser a sua preferência em uma luta. Mas com o N-D, a sua mente é a arma mais poderosa. Vamos causar uns danos. O N-D, a sua mente é a força. Pense com aquela porta pra mim. Que lugar é este? Foi aqui. Onde tudo aconteceu. O computador ali deve nos dar uma ideia de como eles botaram os explosivos no trem. Conecte-se. São os robôs. Eles hackearam os robôs. Eles é que levaram os explosivos pro trem. Quero ouvir uma coisa irônica. Na realidade, o ataque terrorista acelerou o desenvolvimento da iniciativa de rede neural do Acordo Winslow. Se não fosse pelo medo de ataques como este, nós nem teríamos o programa de soldado cibernético. Aguente firme. São sete e vinte e cinco. Tenho cinco minutos. Você já esteve aqui antes. Vejamos se consegue mudar a história. Todos os robôs devem ser considerados inimigos. Creia-me, eles vão pensar o mesmo de você. A derrubada é outra das suas habilidades cibernéticas. Teste-a nos robôs. É assim que você pega um inimigo, rapidamente. Há inimigos subindo pelas laterais. Use a onda de concussão para eliminar um grupo de inimigos juntos. Continue avançando. Você quase localizou o explosivo. Ela está toda armada para explodir. Se eu hackear, tentar movê-la ou separar o vagão, ela explodirá. É muita coisa. Mesmo com o computador na cabeça, não dá tempo. Na verdade, é bem simples. Esperem. Isto é um trem magnético. Se eu reverter a polaridade deste vagão apenas... Não tinha como conseguir impedir e sair do trem. O seu IND pode mostrar todas as opções, mas só você pode decidir o que vai aceitar sacrificar. Às vezes, é preciso se desapegar. Deilor, como estamos indo? Tão bem quanto era esperado. Eu esperava mais. Deveria saber disso. Boas-vindas. Você está em preparação para a cirurgia. Vai ficar tudo bem. O Hendrix não foi nem ferido na missão. Ele se voluntariou para isso. O crescimento de Vants e robôs de combate reduziu a dependência de infantaria humana. Como disse antes, não temos mais comentários no momento. Iremos continuar a explorar meios de negociação diplomáticos. O WA se recusou a enviar tropas para a região, dizendo que ainda procuram uma solução diplomática para o impasse. Estamos coordenando de perto com nossos aliados para providenciar suporte tático quando preciso. Há quanto tempo fazemos isso, Hendrix? Cinco anos. Por aí. Parece certo. Você chega a pensar onde iremos depois? Não. Me conhece. Eu vou na onda. A estação confidencial da CIA local ficou muda. Criada depois do desastre de Singapura, a estação era encarregada em ficar de olho nas operações locais. Desde que o muro foi levantado e as autoridades pararam com a evacuação, o local é controlado pela organização criminal dominante, os 54 imortais. Me conte o que conseguiu da CIA. O pacote de dados cobria toda a história sórdida. A explosão no antigo complexo da Colessens matou 300 mil. Os esforços de evacuação e reivindicação foram abandonados após as super tempestades. Então o que é tão importante aqui que a CIA nos mandou para investigar? Os imortais têm ligações conhecidas com o CDP e seus aliados, como contrabando de armas e tecnologia. Não é à toa que a CIA está preocupada. Ah, cara. Não consigo nem explicar como isso é bom. Depois das rações horríveis que a gente tem comido, é o paraíso. Você poderia conseguir um mod para fazer tudo ser gostoso. Se eu fizesse isso, eu nunca poderia apreciar quando realmente é. Não estamos de brincadeira, né? Zer, daqui a gente não passa. Zer, vamos trabalhar. Neste buraco sem lei, a gente até se sente bem com a nossa condição de fazer o que for preciso. Quando a tempestade acertar em cheio, vamos ter ventos de 240 km hora. Toma. A gente não quer que você saia voando. Kane, procedendo com a interferência dos sistemas de comunicação dos imortais. Entendido. Acho que vou precisar que faça uma paradinha no caminho. Os imortais já invadiram a estação confidencial. Estão preparando um carregamento para transporte nas docas. Por que os imortais atacariam uma favela? Deve ter alguma coisa que eles queriam. Se materiais confidenciais caírem nas mãos do CDB, será extremamente prejudicial ao Acordo Insel. Estamos aguardando confirmação de um ataque remoto, mas preciso que vocês interceptem. Temos que ter certeza absoluta. Entendido. Estou a caminho. Atividade adiante. Descrição. Os imortais têm um negócio de tráfico de seres humanos. Vendem pessoas para o que for que as quiserem. Foi por isso que atacaram a favela. O que estão botando no pescoço dele? A coleira garante que não escapem. Espere, Espere, Hendrix. Esta não é a missão. Não podemos fazer nada aqui. Podemos matar o filho da puta! Temos que ir para a cobertura. Comigo, as granadas não vão ser suficientes. Atenção, temos um veículo entrando na área. Tudo limpo. Este foi um filho da puta difícil. Não duvido, imortais podem pôr as mãos em qualquer arma e equipamento por aí. Os ventos da tempestade vão nos pegar no terreno mais elevado. Se prepare para prender a furadeira e se segurar nela. Furadeira, agora! Temos autorização para o ataque. Prontos, ataque iminente. Efeito negativo. Super-depestade forte demais. A depestade só vai piorar. Foda-se! Kane, estamos indo! Hendrix, defenda a posição! A tempestade está piorando. Esta AO logo não será mais visível. Kane, alcançamos o carregamento. E agora? Preciso que se conecte. Vou usar o seu IND para extrair e apagar a inteligência. Consegue fazer isso? Seu IND está ligado ao nosso banco de dados central. As transmissões são gravadas e rastreadas. Os arquivos são salvos e censurados. A tempestade está piorando. Parece que aquele petroleiro está quase solto no quebra-mar. Entendido. Obrigado, Kane. Eu cuido do andar de cima. Você é do de baixo. Pronto? O navio vai arrebentar o fogo como se fosse madeira de balsa. Pula para o barco. Vai! Vai agora! Tem um túnel no metrô adiante. Vai levar direto para a central de comunicações do 54I. Acho que esta é a nossa parada. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Estamos recebendo informações de que detalhes de fraquezas específicas das tropas aliadas foram vazadas para o CDP. Isso vai levar a grandes e inevitáveis perdas do nosso lado. Precisamos abafar isso. Entendido. Silêncio. Achei você. Destacando alvos. Inimigos, acima e abaixo. Isso superior. Acerte umas granadas deles. Você escolheu a luta errada. Pode ficar o dia inteiro aqui. Kane, encerrando a barredura. O senhor da guerra, cobertura! Recue! Hendrix, está ferido? Não, deixe-o comigo! Mas que inferno! Quem está atirando? O pessoal está bem aí? Agente Kane, acho que mandei você ficar lá em cima. Parecia precisar de ajuda. Mas vocês fizeram tanto escândalo que todos os soldados dos 54E vão se preparar para responder. Temos que voltar para o caminho. Vamos desativar as comunicações deles antes que descubram o que está acontecendo. Sigam-me. Atrás de você. Está bloqueado. Dirigiram as comunicações para um transmissor secundário. Consegue localizar? Me dá um instante. Pronto. Tente enviar o encriptador daí. Nos vemos na estação confidencial. Parece um plano. Vamos lá. Então, Kane, qual é o plano quando chegarmos na estação confidencial? Acabar com tudo. Suas INDs fazem de vocês drives ambulantes. A gente carrega todos os dados em vocês e faz a limpa. Kane, estamos vendo a estação confidencial. Certo. Vamos ver que porra toda é essa. O que destruiu isso? Algo saiu com pressa. Kane. Pode ser. Detonação dos Grunts do 54E. Talvez as portas tenham sido explodidas. Mas não para fora. Tem algo adiante. Prepare-se. Está ouvindo isso? Tem alguém lá dentro. Temos que abrir a porta. Vamos. Não precisa de força bruta. Às vezes você só tem que bater. Deixe que eles passem como as ondas suaves do mais azul dos oceanos. Deixe que elas tinham... Caralho. E conforte. Imagine um lugar calmo. Imagine um lugar seguro. Desliga essa merda. Imagine que está em uma floresta congelada. Mas que porra é essa, Kane? Fazendo uma busca. Perpetrada por Jay Xiong, com os executores dos 54 imortais, era uma execução reservada aos piores inimigos. Realizada com eles ainda vivos. Ah, não. Isso não é bom. O que foi? Tem mais? Os drives de dados. Já eram. Vídeos de segurança, relatórios, informações, tudo o que viemos baixar e apagar. A cópia local de um local confidencial da CIA tem sincronizações diárias das atividades pelo mundo. Se isso vazar... Vai comprometer todas as operações da CIA no mundo. Que tal o rastreador do drive? Os biodomos. O coração das operações dos 54 imortais e lar da equipe de irmãos e líderes, Gomin e Goshulan. Então vamos lá pegar os drives e dar o troco. Não acho que os imortais mataram essa gente. Você viu as portas estouradas por dentro, você viu eles perfurando. Eles nunca entraram nessa sala. Então o que acha que foi? Digo, quem mais tinha acesso a isso? A última operação registrada nessa estação envolvia uma unidade de Black Cyber Ops do Acordo Winslow. Foi a equipe de John Taylor. O quê? Acha que eles tiveram algo a ver com esses assassinatos? Não fode, Kayne. Conheço o Taylor. Não tem como ele se voltar contra os meus. Os assassinatos. A limpeza na estação. Tudo indica que a equipe do Taylor esteja comprometida. Servimos ao lado dessas pessoas por cinco anos. Conhecemos eles. Eles não surtam. São os imortais. Os assassinatos indicam. Taylor ou os imortais, não importa. Pegaram os drives desta ação. Assim que os recuperarmos, os vídeos de segurança esclarecerão. Hendrix, você tem contatos aqui. Pode nos aproximar dos Gou? Tem um vendedor que trabalha com eles. Danny Lee. É um desgraçado escorregadinho. Mas bem conectado. Use seu charme para nos pôr pra dentro. Quando estivermos perto, Kayne poderá rastrear os drives. Os 54 imortais nunca foram tão fortes. As Forças Armadas de Singapura, a CIA... Ninguém encosta na gente. Ainda se apoiando em agentes como Jay Chong? Jay Chong? Ninguém vê ele há anos. Esquece essa porra do Jay Chong. Por que eu me interessaria por seus robôs de merda? Esses são os melhores robôs disponíveis. Código preto. Estou me lixando para confidenciar o Hendrix. Quero o verde. Você pode não saber, mas o dólar de Singapura não é o que costumava ser. Ei! Mais uma rodada pra eles! Quem diria? Um prédio no centro explode e tudo desabe em caos e anarquia. Vamos, Danny. Há quanto tempo a gente se conhece? Eu sei o que aconteceu. Toda a história sórdida na zona Q. Mas que idiota! Nos envergonha na frente de todos! Vamos, Danny. Relaxa. Escuta, a gente só veio fazer um acordo. Você sabe que o Acordo Winslow tem a melhor tecnologia de combate, não é? O Acordo Winslow? Eles não são merda nenhuma na zona Q. Onde é que estavam... Quando a FAS nos abandonou e ergueu aquela muralha! Preciso de mais tempo para localizar os drives. Sabe quem estava lá? Os 54 imortais. Eles construíram um pouco daquele caos, pegaram o parque e redirecionaram a energia solar das super-árvores. Se não fosse por eles, não teríamos nem luz nesse buraco de merda. Nos deram esperança quando não havia nada. É. Com a ajuda do CDP, este porto virou o coração do contrabando de armas deles. Não sei quem são vocês, mas deixem eu dizer uma coisa. Quando seus velhos amigos te abandonam, precisa encontrar novos. Vejamos o que seus robôs fazem. Talvez possamos fazer alguma coisa. É tudo o que pedimos. Ah, é mesmo? Ah, Gomin, Goshiulan, que surpresa! Não esperava por essa aparição. E nós não sabíamos que as forças do Acordo Winslum viriam também. Espere, cara. Seja lá o que você acha que ouviu. Ouviu errado. Não queremos problemas. Somos independentes. Não me insulte com as suas mentiras. Você e os seus mataram muitos dos nossos. Não pode ser perdoado! Acha que eu não sei por que estão aqui? Te avistaram, Hendrix. O que me diz? Agora! Plano B? Plano B! Kane, inicie o protocolo secundário Echo 2. Achei que você e o Danny Lee fossem amigos. É, eu também. Pelotão robô ativando o modo de assalto. Espero que tenha localizado os drives de dados, Kane. Estamos levando muito fogo aqui. Achei! Na sala do servidor, na Cloud Mountain. Bem no coração das operações deles. Quanto você quer apostar que é pra lá que Ghost Shulam está aí? A cobertura mostra aliados do CDP adiante. Parece que a NRC está na cidade. Tá de brincadeira? Eles estão de férias, é? Temos que chegar a Cloud Mountain. Vamos lá! Aqui é sua mãe, Ghost Shulam. A gente do aforo no Islam e batiram nosso lar e mataram seu pai, seu irmão. Como isso. Eles devem ser fugidos pelos seus crimes. Quem trouxer as suas cabeças será recompensado. Com Xiu Lan parece bem irritada. Bom, você matou o irmão dela. Deveria ter matado ela. Sala do servidor localizada no piso superior. Acho que vamos subir. Espalhem-se. Certo, e agora, Ken? A sala do servidor é acima. Precisa se apressar. Encurralamos, Xiu Lan. Vai usar a sua única moeda de troca. As informações dos drives. Começou a descriptografar os drives. Estão indo direto para um servidor público. Toda a informação naqueles drives vai direto para a CDP. Temos que acabar com ela. Ken, não temos acesso ao console de comando. Opções. É um leitor de biometria. Analise a mão dela. Usuário autenticado. Aguardando entrada secundária. Entrada secundária? Que porra é essa? Atenção! Reforços avançando na sua posição. As duas entradas devem ser intercambiáveis entre os irmãos. Sacanagem. Estamos sem tempo e sem opções. Usuário autenticado. Boa tarde, mãe. Mantenha a mão para a entrada secundária. Certo, Hendrix. Conecte-se com o console. Preciso que use o seu IND como conduíte para transferência. Como é? Confia em mim, tá? Precisamos fazer um envio acelerado e apagar tudo o que estiver naqueles drives. Igual quando a gente apagou os dados da estação confidencial nas docas. É melhor não zoar o meu cérebro, Kane. Não vou. Mas talvez você não goste do que verá. Hendrix, você tá bem? Não acredito. Estão armando pra cima deles. O vídeo é falso. Não é real. Queria que tivesse razão. Mas vai além dos assassinatos da estação confidencial. Kane. Conte a ele o que me contou. O vazamento de informação está espalhando como um câncer. Enfraquecendo operações do WA pelo mundo. Eles sabem os nossos pontos fracos e mobilizam forças em regiões voláteis. Encai os fatos. Taylor nos traiu. Então seguimos os passos da sua última operação conhecida. O alarme é baixo do antigo complexo da Colessis. Talvez algo lá embaixo nos ajude a entender seus motivos. Não se esqueçam dos imortais. Acabamos de furar a cabeça de um e destruir o outro. Esse pessoal vai retaliar. A equipe do Taylor respondia a um alerta prioritário. Originado a mais de um quilômetro abaixo do complexo de Colessis. Poletei todas as informações e planos disponíveis. Haja o que eu ver lá. Não está em mapa nenhum. Muito da estrutura foi destruída no desastre. A nossa melhor opção é descer pelo silo central. Valeu, Kane. Ajudou muito. Então seguiremos os passos do Taylor. Vamos ver se encontramos algo lá que nos dê algumas respostas. O vante de cobertura confirmou vários sinais. Acima, o 54i. É provável que já estejam dentro. Não brinca. Acabamos de ver reforços chegarem ao local. Não temos chance de ficar na surdina. Várias rotas de aproximação. Espalhem-se. Esperando pelo seu disparo. Interaja com aquele painel. Um rack rápido deve dar acesso. Jamais nos entediamos, né? Ah, não. Hoje o dia está cheio de surpresas. Esses corpos estão aqui há uns dias. Fui antes do ataque à Estação Confidencial. Parece ser coisa do Taylor, Hendricks. Talvez. Um único tiro em cada cabeça. É, mas sinceramente você sabe que essa é uma pergunta idiota. É claro que é coisa do Taylor. A CIA trouxe eles aqui porque esses filhos da puta estavam bisbilhotando. Ei. Não ligue pra mim, Kane. Só estou de mau humor. Detecto uma fonte de campo EM. Deve ser um dispositivo pequeno. Pode estar em um dos corpos. Consegui. Enviando os dados. Algo de útil? Os saqueadores não foram coincidência. Foram informados pela CDP. Ativando o vante de reconhecimento. Mensagem recebida e entendida, Hendricks. Sincronizando as coordenadas com seu HUD. Ei. Sabe o que dizem sobre olhar para o abismo, não é? Vamos. Se mantenha na borda. É uma bela descida. Eu vou na frente. As imagens que vimos dos assassinatos, ainda acha que são falsas? Conheço o Taylor há muito tempo. Não vejo como ele pode ter feito isso. Especialmente talhando daquele jeito. Talvez ele não seja a pessoa que pensamos que era. Mesmo assim, não explica, Hall, Marete e Dias. Por que iriam prosseguir com isso? Vamos desvendar isso. De um jeito ou de outro. Merda! Kane! Alguém poderia estar conectado aos sistemas do prédio, controlando os robôs? É improvável que os sistemas funcionem depois do desastre. Olha, a gente não faz ideia do que tem lá embaixo. Alguém quer apostar cem contos que a gente não vai achar algo bem foda aqui. Não? Opa! Mas o que é isso? Opa! Opa! Hendrix! Estão mirando em você! Kane! Isso não faz sentido. Quem está controlando esses robôs? Não sei. Estou triangulando para a fonte. Nada ainda. Vou insistir. Certo. Enviando o vante de reconhecimento. Vamos ver o quão fundo vai à toca do coelho. Iluminação limitada adiante. Recomendo usar visão melhorada. Entendido. Vamos logo. O vante de reconhecimento não vai nos esperar. Deixe-me dar uma olhada de perto na placa. A reconhece? A designação sugere um projeto confidencial da CIA. Bom, se essa merda estava aqui durante o desastre, não enviariam uma equipe de limpeza. Até o Taylor. É. Acho que alguém quer esconder algo podre. O rastro de sangue vai por aqui. O que está havendo com esses robôs, Kane? Nunca vi nenhum robô se comportar assim. Não é da programação deles. De algum jeito, eles desviaram dos parâmetros pré-estabelecidos. De acordo com o GPS, a fonte do sinal deve estar por aqui. Puta merda. Hendricks, verifique os painéis de controle. Pode ser que eu consiga tirar algo dos drives locais. Certo, Kane. Está com você. Isso nem deveria estar aqui. Os testes com humanos do IND não estavam nem acontecendo durante o acidente. Não oficialmente. Não acho que tenham sido voluntários. Estão todos conectados ao servidor central. Jay Chong, ele não era nosso alvo? Isso não faz sentido. Não faz sentido. Se ele está morto, como achamos um monte de agentes mortos com a assinatura dele? Nos dê um instante, Kane. A CIA nos manda aqui. Dá um contato desconhecido. E a gente dá de cara com uma operação deles? Faz sentido pra você? Hendricks. O que está dizendo? Ainda não sei. Só mantenho os olhos e ouvidos atentos. Especialmente perto da Kane. Certo. Está tudo bem, Hendricks? Sim, Kane. Estamos bem. Certo. Estou vendo a atividade de rede de um servidor, uns pisos abaixo. Ei! Não pode ser coincidência. Vamos! Me ajuda aqui! Talvez dê um jeito de abrir a porta. Não! Você abriu a porta, Hendricks. Escute. Está me ouvindo? Não precisa fazer isso. Não tem como lavar o sangue que temos nas mãos. Sabe quem eu sou? Peço que de meia volta, vá embora. Kane! Tenho contato com o Dias por um canal fechado. O Dias por um canal fechado. O Dias por um canal fechado. Temos que mostrar a verdade ao mundo. Ai, não. Ele está conectado aos servidores. O IND dele é o condutor para todas as informações armazenadas aí. Ele está dirigindo os robôs, controlando a coletividade deles. O cérebro dele vai sobrecarregar. Ah, escute aqui. A gente precisa deter ele. A gente precisa desligar isso. Neste instante, ele está enviando tudo nos servidores diretamente aos nossos inimigos. A gente precisa conter essa situação. Dias, você tem que parar isso. O que é que tem acontecido com você e os outros? Precisa botar um fim nisso. Eu estou disposto a morrer pela verdade. O único jeito de desconectar o Dias do servidor é destruindo o núcleo acima dele. Kane, estou na sala de controle acima. O que posso fazer? Acesse os sistemas primários para mim. Se segurarmos um link aberto pelo seu IND, devo conseguir identificar as vulnerabilidades do núcleo. Você é quem manda, moça. Concentre o fogo nas barras de resfriamento nas torres ao redor dos Dias. Isso vai expor o ponto de acesso do núcleo. Depois de aberto, vai ter que subir lá e soltar uma granada lá dentro. Torre de resfriamento 1, exposta. Ouça apenas o som da minha voz. Torre de resfriamento 1, desativada. Núcleo exposto. Deixe a sua mente relaxada. Deixe os pensamentos, sim. Granada detonada. Kane, isso foi o suficiente. Funcionou. Não podemos perder ele, Hendrix. Você precisa interagir. Pegue os dados que puder do IND dele. Sabe que vai fritar o cérebro dele. Eu sei. Acho que não sabe. Esse é alguém que eu conheço. Eu lutei com ele. Ele não deveria morrer desse jeito. Sinto muito. Está bem, Hendrix. Já posso ver. A floresta congelada. O que você viu, Hendrix? O que você viu, Hendrix? Pegou alguma coisa? Hendrix! O Taylor está procurando dois sobreviventes do desastre da Colessence. Ele já saiu de Singapura. Como caralhos ele conseguiu o transporte? Você não trai o seu país sem fazer alguns amigos novos. Merda! Tem uns inimigos na superfície! São os imortais. Estão lá embaixo? Os que mataram meu irmão? Sim, sim. Homens avançando. Nós recebemos as localizações dos abrigos da CIA? Sim, senhora. Inúnde-o. Meus homens estão lá. Vem pro mão já! O que foi isso? Parece os novos amigos do Taylor. Hendrix! Temos várias explosões por todo o complexo. Você precisa sair daí agora! Você ouviu ela. Vamos dar o fora daqui. O vanche de cobertura mostra os 54 imortais por toda a superfície. Estão explodindo o prédio para afogar vocês. Não pare! O lugar está desabando. Kane, espero que tenha um plano, porque nós vamos nos afogar! Certo. Eu guiarei vocês. Abram aquela porta e inundem o laboratório. O quê? Enlouqueceu? Não se isso funcionar. Seus pulmões devem ter ar suficiente para chegar à superfície. Certo. Mas se tiver errado, vou voltar para te assombrar, Kane. Me dê uma mão! E agora, Kane? Acima de vocês. Marque no HUD, Hendrix. Esplode essa porta. A pressão da água vai cuspir vocês direto para o silo. Comigo. Quando eu explodir a porta, a pressão vai nos arrancar daqui. A guys! Tudo bem? Vou ficar bem. Kane? Kane? Más notícias. Dias liberou a localização de todos os abrigos da CIA pelo mundo, incluindo este aqui. O vante de cobertura confirmou que os imortais já estão vindo para cá. Não podemos impedi-los. Vocês precisam sair de Singapura. Aguenta firme, Kane. Estamos indo te buscar. Então agora o mundo sabe que foi um projeto confidencial da CIA que levou ao desastre que matou mais de 300 mil pessoas. Agora acredita quando digo que Kane está nos deixando às cegas? Você acha que ela sabe mais do que nos conta? Acho que Taylor encontrou algo que ele não tinha que saber. E agora ele é um homem procurado. Pode ser. Mas Kane está do nosso lado. Não podemos deixá-la àqueles animais. As operações do WA estão em caos. Precisamos encontrar o Taylor antes que piore. Se não livrarmos Kane, ninguém a livrará. Ela é inteligente. Ela é uma sobrevivente. Ela vai aguentar até chegarmos lá. Kane! Estamos na parede do perímetro. Recém saindo da zona de quarentena. Eu disse para não virem. Não se empolgue. Ainda não chegamos. Qual é o seu status? O abrigo ainda está seguro? Por enquanto. A transmissão da câmera mostra os imortais chegando rápido. Queimando e destruindo tudo no caminho. É. Não brinca. Estaremos lá logo que der. Aguente firme. Olha só. Eu não tenho certeza se a Kane vai sobreviver. Esses bostos estão falando sério. É? Nós também. E não vamos sair de Singapura sem ela. Você não entende, não é? Taylor? Que porra você está fazendo? Você nos entregou. Você deu informações confidenciais ao inimigo. Eu contei a verdade. Por trás de uma fachada corporativa arrojada, a CIA realizou testes ilegais com seres humanos. Testes que um dia voltariam para explodir na cara deles, deixando centenas de milhares mortos. Pergunte-se, quem é o vilão nesta situação? As pessoas que sobreviveram a um evento catastrófico nas suas casas? Ou onze gomadinhos filhos da puta que acobertaram tudo? Os imortais construíram uma sociedade quando o resto do mundo virou a cara e os deixou apodrecendo? Talvez queiram mesmo vingança. Talvez só queiram justiça. Seja como for, não pode negar a raiva deles. Ela é justa. Taylor? Taylor? Kane! O Taylor se enfiou nas nossas comunicações. Kane! A Kane está calada. Pode ser tarde demais. Se os imortais invadirem o abrigo, a Kane estará morta. Para o alto! Tem certeza de que não quer abortar isso? Nem pensar, Hendrix. Não vamos sair de Singapura sem ela. O abrigo foi invadido. Estou voltando ao quarto do pânico. Iniciando o Código Preto! É bom saber que você ainda luta. Você ouviu Taylor pelos comunicadores? Ele contatou você? O que ele disse? O que foi que o Taylor te contou? Eles estão vindo! Kane! Perdemos os comunicadores de novo. Não. Não pode ser. Eu jurei vingança. Vocês construíram muros para conter os fracos e os doentes. Vocês os abandonaram. Se esqueceram deles. Hoje, os filhos do seu apocalipse se vingarão daqueles que ficaram parados assistindo enquanto eles morriam. Vocês fizeram por merecer isto. Gojolan? Como? Deia a ela acesso às nossas comunicações. Taylor, o que você quer? O que você está procurando? A decisão, a responsabilidade, sempre recai sobre um único indivíduo. Eu vou encontrar ele. Certo. E agora? Agora pegamos a Kane. Eu preciso descobrir até onde vai essa toca de coelho. Porra! Acho que a missão acabou. Arranje um transporte para a extração, Hendrix. Você está de brincadeira, né? Ela está morta. Ainda há uma chance. Ei! Está me ouvindo? Ela está morta. Aceita! Sua amiga? Ela lutou muito bem. O que você fez com ela? Ela não irá mais conversar com você. Agora? Ela está bem quietinha. Você verá. Seja lá o que for fazer, é melhor que tenha pressa. O prédio está desmoronando ao seu redor. Droga! Você está me ouvindo? Fique onde está, Hendrix. Ainda não acabou. Vamos! Ainda não! É melhor! Ela! Ah! Tem alguma coisa a dizer, Hendricks? Acabei de reparar. Tem muito sangue em você. Nossos protocolos de encriptação END não são mais seguros. Qualquer contato com o WA pode comprometer inadvertidamente operações aliadas ainda mais. Desde já, estamos desconectados. Então, estamos por conta. Sabemos que Taylor procura pelos sobreviventes do projeto confidencial. Sebastian Kruger está fora do mapa, paradeiro, desconhecido. No entanto, Dr. Salim está vivo e bem no Cairo. Nossos aliados no exército egípcio estão mantendo-o na estação Ramsés, um dos territórios que não foram tomados pela NRC. Ei! Rápido. As baixas civis estão altas. O Cairo está à beira do colapso. Vamos torcer para esse doutor falar logo e nos dar algo útil. Ele vai. Você não se esconde no Cairo, a menos que esteja tentando fugir de alguma coisa. Tenente Kalil? Nos disseram que você viria. Temos o seu prisioneiro. Agradecemos. Isso porque a missão não é exatamente oficial. É bom ver você, Kalil. Esperávamos que trouxessem reforços. Pants, robôs, munição, qualquer coisa. Os recursos do Acordo Wislow foram dispersados com o começo dos recentes vazamentos de informações. Mas nós temos problemas maiores. Tenente, seu prisioneiro pode ter informações importantes sobre os responsáveis pelos últimos ataques da NRC. Se o apreendermos, poderemos garantir mais assistência para o seu exército. Esse é o jeito educado de dizer que está foda para todo mundo. Quer ajuda? Entre na fila. Foi sorte que conseguimos chegar ao Dr. Salim antes do avanço da NRC. Aviso a vocês. Pode ser difícil garantir a segurança dele. Relaxa. Só preciso dele um pouco. Eles não estão aptos para os robôs da NRC. Qual é a sua força operacional? Temos menos de mil homens. Doze veículos blindados em esquadrão de VTOL. Suprimentos em falta. Como vocês estão resistindo? Pode agradecer ao Raul Menendez. O quê? O Raul Menendez era um maníaco hipócrita que achava que podia melhorar o mundo, fudendo com tudo! Após os ataques de 2025, as Nações do Acordo Islum tiveram que acatar a Lei de Defesa de Vantes Aliados. A Defesa Aérea de Energia Direcionada protege os alvos militares, civis e industriais nas Nações Aliadas. Os DEAD são um motivo para estarmos aqui. Pode ser, mas eu não agradeceria ao Menendez. Ele era um merda que teve o que mereceu. Estamos preparando o circuito fechado temporário. Os links do AW estão fora do ar, mas dá pra se conectar aos nossos sistemas. O doutor está detido na nossa área de interrogatório. Obrigada pela sua cooperação, Tenente. Agradecemos. Não sei nem me importo com quem você é, mas está me detendo sem motivo. E eu exijo falar com o representante legal. Esse sou eu! Sente-se agora! Deixa comigo! Vai dar uma volta! Está bem. Deixa ele continuar. Estes homens aqui, você os conhece? Você os conhece? Não. Bom, eles te conhecem. Ou pelo menos gostariam. Você já se envolveu com uma companhia de biotecnologia chamada Coalescence. Mais especificamente. O projeto confidencial da CIA funcionava no porão. Isso foi há muito tempo. Há uma vida. Ah, é? Bom, o seu passado está voltando à tona. Agora você está em perigo. A NRC está despedaçando o Cairo e estes homens provavelmente queiram a sua morte. Então, como seu representante legal, eu lhe recomendo que coopere com esta investigação. Eu trabalhei como psicoterapeuta comportamental para os pacientes do projeto. E esses pacientes? Em Singapura? Eles eram voluntários? Pelo tom da sua voz, não tenho dúvidas quanto ao que está inferindo. Assim, eu não tenho dúvida de que você já sabe a resposta à sua pergunta. Deixa eu fazer outra. Opa! Hendrix, pare agora! O que há na floresta congelada? Porra! Talvez a Kane deva rodar um diagnóstico. Escuta, se eu precisar de um exame, talvez eu peça ao doutor. Kane, o que é que nós temos aqui? Forças da NRC convergindo pela cidade estão indo para pontos cruciais ao redor da estação. É um ataque total. Vamos pra cima deles. Pra ser bem, pois ο nos famas são gerentes. Não vamos lá no吗? Não vamos lá no bundle. Vamos lá! Não, não me porra! Não me porra! O que é isso? Temos que correr! Entre! Kane, parece que eles estão tentando nos manter longe da estação. Por que fariam isso? Espere! Eu acho... Emboscada! Houve uma invasão na estação Ramsés! Kane, você está bem? Era o Taylor. Eles levaram o Doutor Salim. Kane, como o Taylor achou o Salim? Como ele sabia que a gente o tinha? Tem alguma coisa que você não nos disse? Ela está dizendo a verdade, Hadrix. Taylor, é você. Não sei o que está acontecendo. Você sabe. Você sabe de tudo. Você só não sabe ainda. Kane, dá pra fazer o rastreamento? Não é daqui. Estou retornando para o abrigo. Os sistemas estão em pane. Vai ter que achar um caminho. Kane, temos um aliado ferido adiante. Procurando sinais vitais. Pronto? Um, dois, três! Ei, ei! Mais alguém com vida aí? Aliados, chegando! Cuidado onde pisa. Esta banheira está por um fio. Opa! Pera, pera! Cessar fogo! Aliados, acordo o Winslow. Me ajude, por favor! Droga! Certo! Eu vou te mover. Te mandem daí! O piloto não resistiu. Não brinca. Vamos, temos que sair. Achem alguma cobertura. Precisa encarar a verdade. Precisamos do doutor. Você me conhece, Hedrix. Me conhece melhor que todos. Esse foi o último deles. Aguenta aí. Não temos tempo. Vamos! Não. Deixamos algo passar. Passar o quê? Cadê o sistema DEAD? Sistema DEAD fora do ar! Repito! Sistema DEAD fora do ar! Merda! Para a cobertura! Você disse que nos ajudaria. Em vez disso, perdemos Ramses e logo será o resto do Cairo! Khalil, não é tarde demais. Os que fizeram isso são traidores. Eles vão continuar ajudando o inimigo. Nós precisamos revidar. Você nem sabe onde eles estão. Kane, você encontrou o rastreador que botei no salim? O sinal está estável. Alvo em movimento, um quilômetro ao sul de Kibachet. Entendido. Vejo você no abrigo. Espero que possa confiar em você. Tem um motivo para eu estar sabendo dessa merda de rastreador só agora? O que você e Kane escondem de mim? Você precisa se acalmar, Hendrix. A sua cabeça não está certa desde que saiu de Singapura. A Kane não decidiu. Fui eu. Temos uma chance. Se acharmos o Salim, achamos o Taylor. Eu não deveria ter feito isso. Só que... estou tendo dúvidas sobre essa missão toda. É, eu entendo. Mas a gente tem um trabalho a fazer. Eu sei. Parece errado. Hendrix, seu diagnóstico está mostrando algumas irregularidades. Pode ser um pequeno problema de calibragem, mas não quero ignorá-lo. Especialmente com os surtos recentes. Você sabe do que eu estou falando. Por isso que não disse a ele sobre o rastreador que você botou no Salim. Logo iremos lançar um ataque junto com o exército egípcio. Como fazemos para sua cabeça se manter levantada? Posso ajustar seus medicamentos. Remotamente, o que ajudaria. Mas não podemos deixá-lo comprometer nossa chance de pegar Taylor. Não vai chegar a isso, Kane. Eu garanto. Aliados egípcios em posição. Eles cercaram o prédio. Espera o nosso ok. Merda! Kane! Perdemos os sinais do doutor! O que significa isso? Significa que ele morreu ou está quase. Calil, prepare seus homens para a defesa. Estamos chegando para pousar. Vamos limpar a embaixada. Aguarde o sinal! Segurem-se! Mandicora operando com o piloto humano. Parece ser a Sarah Hall na cabine. Você tem a posição de Taylor e Marete? Para onde estão indo? Negativo. Então, o único jeito é passar pela Hall. Não podemos cumprir outra vez. Hall em movimento. Acima. A Hall pegou o terreno elevado. Hall agora operando a 40%. Os escudos dela não vão aguentar. Concentrar disparos. Energia da Manticora em 10%. Ela é a única pista para o Taylor. Acabem com ela. Ela já era! Já era! Rápido! Precisa se conectar com ela antes que morra! Por favor, não. Então é isso que a gente faz agora? Matamos os nossos porque eles expuseram uma conspiração na nossa cara? Você não sabe o que isso vai fazer. Eu sei. Me desculpe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Kane! Hendrix! Hendrix! Mr. Kruger, acho que você não percebeu o que estão lhe dizendo. É um bebê? É um bebê? Não pode ser. Kane! Está me ouvindo? Está vendo isso? Diga algo! Por favor! O que você fez comigo? É o projeto confidencial. Essa data é logo antes do lugar ir pelos ares. Logo antes da morte de 300 mil pessoas. Foi aqui que eu nasci. um momento de agonia e escuridão. De quem é essa voz? Tudo começou aqui. O gás. Seus testes deixaram um agente químico escapar para a atmosfera. Sarah, essa voz, você a reconhece? Eu me lembro, mas é quase como um sonho. Como se fosse com outra pessoa. Me conte tudo o que você lembra. A Si nos mandou para investigar um alarme sobre o antigo complexo de Colessens. Achávamos que os imortais já tinham descoberto. verifique o lugar. Limpo. Caralho, cobaias humanas? Ótimo. Só violaram todos os princípios de ética do A.W. era só o que me faltava. Hall, dê a ordem. Vamos caçar os imortais. Todos sabíamos que tínhamos dado de cara com um programa confidencial da CIA que estava enterrado há uma década. Um que provavelmente levou diretamente ao desastre que ocorreu em Singapura. Reportamos o ocorrido. E recebemos ordem de nos apresentarmos na estação para uma reunião. Está bem. Conhecemos a rotina. Tomamos a área. Pego as informações classificadas dos servidores. Vamos. Taylor, você está bem? Aham. Meu sistema óptico está ruim. Tá. Deixa eu ajudar a recalibrar. Sara! Está me ouvindo? Eu sei o que é. É Baston. Eu estudei isso na academia. Citei no meu ensaio final como um dos maiores exemplos de coragem e bravura militar. Uma batalha que mostra quem você realmente é. Costumava sonhar com você. Por que estamos aqui, Sara? Você não sabe? Tanto sofrimento. Tanta dor. Não eram só os soldados inimigos. Ouça apenas o som da minha voz. Deixe a sua mente relaxar. Sara. De quem era a voz? Você a ouviu antes? Você forçou a conexão sabendo que confundiria a minha mente. Você estava morrendo, Sara. Não tive escolha. Morrendo? Se concentre. Tente se lembrar o que aconteceu na estação confidencial. Descobrimos um segredo que desestabilizaria o cenário geopolítico e desacreditaria o acordo Winslow para sempre. Deveríamos ter previsto que seríamos chamados de volta. Nós não éramos confiáveis, não podíamos correr o risco. quando pessoas querem enterrar segredos. Elas costumam enterrar corpos juntos. Disseram que precisavam fazer um diagnóstico, mas não era verdade. fomos marcados para a execução. Mas quando chegamos lá, os funcionários estavam mortos, despedaçados por um executor dos 54 imortais, Jeiji Anga. Sabíamos que tinham mandado assassinos atrás de nós. Não tivemos escolha, além de um acordo com os imortais e dar o fora de Singapura. Isso não foi o que aconteceu, Sarah. Nós vimos os vídeos dos drives de dados. Foi você. Você matou eles a sangue frio e fez parecer um assassinato ritualístico. Você negou a eles as suas reencarnações. Como Jay Chong. Por quê? Sarah. Por que acha que está aqui? O que é tão importante nesta batalha? Por que sonhou com ela? Assisti os detalhes várias vezes na minha mente. Sabia que não era forte o suficiente para lutar nela. Sabia que não era brava o suficiente. Quando escrevi aquele artigo, não tinha experiência de combate de verdade. Li relatos em primeira mão do que eles passaram, mas não podia imaginar como conseguiram, como aguentaram. Às vezes é preciso aguentar. É preciso te desapegar. Este é o caminho que devo seguir. O caminho que nós devemos seguir. A gente matou eles. Matamos todos eles a sangue frio. Eu me lembro, mas... não sinto como se lembrasse. será que eu me enlouqueci? Será que eu enlouqueci? Eu estou no inferno! Sarah. Preciso saber onde está o Taylor. Isso está ficando fora do controle. Temos que acabar com isso. você não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui. depois que descobriu o projeto confidencial, você foi procurar o Salim. Trocamos informações sobre corvos e a estação confidencial com os imortais. As conexões deles no CDP nos conduziram pelo Egito. Quando localizamos o Salim, usamos um ataque da NRC para a captura. O que o Salim tinha de tão importante? O doutor era o único que sabia sobre a floresta. Taylor estava obcecado. Todos estávamos. Ele disse que era o único lugar seguro para nós. Para onde você foi, Sarah? Encontrou um lugar seguro? Ficamos nos antigos aquíferos e planejamos a captura do Salim. Os aquíferos. As refinarias de água móveis no deserto? É para lá que Taylor e Maret estão se dirigindo agora? Deve ser. Kane deve conseguir localizar as coordenadas exatas. Sarah, o que aconteceu quando você agarrou o Salim? O que aconteceu em Kebeshet? O que ele te falou? Precisamos saber. Não adianta. Estamos sem tempo. Temos que sair daqui. Por que está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada de errado. Fez parte disso. Desde o começo. É o programa de controle mental da CIA. Taylor, inimigos vindo. Oh, se prepare. Cuide disso. O que vocês querem de mim? Me conte sobre a floresta congelada. A floresta não é nada. Era apenas uma ideia que eu plantei na mente dos pacientes. Ela deveria ajudá-los a encontrar a paz depois das experiências. É, a experiência ilegal do IND. Escondida sob uma fachada corporativa. Um projeto que matou mais de 300... Não foi culpa minha. Algo aconteceu com o software que analisava e transmitia as experiências dos pacientes. O projeto não estava mais sob controle. A culpa não foi minha. Então, de quem foi? De quem? O projeto estava sob comando direto de Sebastian Kruger. De um executivo sênior da Colessens. Depois do desastre, ele se mudou para a sede deles, em Zurique. Obrigado. Isso é uma simulação, certo? Como no treinamento. Está me testando. Tenho certeza. Não é uma simulação. É real. Você ouviu o que o doutor disse. A floresta não é real. Era apenas um jeito de acalmar os pacientes, de controlá-los. Você esteve buscando por algo que não existe. Acho que sei o que é. Sei o que está acontecendo. Que porra é essa? Como faço para esse pesadelo acabar? Por favor, me ajude! Não posso. Quero que isto acabe, mas não posso fazer parar. Você tem que pôr um fim nisso. Por favor. Me mate. Me deixe ir. Ouça apenas o som da minha voz. Deixe a sua mente relaxar. Imagine que está em uma floresta congelada. Então, valeu a pena? Eles estão nos aquíferos. Você está bem? Kane. A interface deu muito, muito errado. Era como se eu estivesse em um pesadelo da Hall. E não é só isso. Tinha alguma coisa na mente dela. Alguma coisa nascida do Corvus logo antes do acidente. Estava lutando contra mim o tempo inteiro. Está manipulando o Taylor e os demais. Foi o que os fez matar o pessoal da estação confidencial sem eles nem saberem. Acho que está aprendendo. Precisamos conversar. Conte-me exatamente o que aconteceu quando se conectou a Hall. Vi coisas que não posso explicar. Coisas que não deveria ter visto. Enquanto ela morria, eu estava dentro da sua mente. Nas suas memórias, nos seus pensamentos e medos. Ela estava assustada. Não sabia o que estava acontecendo com ela. Eu vi as cobaias humanas do Projeto Confidencial em Singapura. Algo dentro dela esberrava desesperadamente. Foi o que causou o desastre. Matou tantas pessoas. Relaxe. Respire. Estava enterrado há anos. Mas a equipe de Taylor... Eles o acordaram. Está dentro deles. Acho que está levando eles a algum lugar. Fique comigo. Para onde o Taylor está indo? Ele ainda está procurando pela floresta congelada. A NRC já fez a sua jogada no aquífero. Estabelecer uma rede de defesa aérea provisória na plataforma superior. Entendido, Khalil. Estamos a caminho. A prioridade é eliminar o sistema de defesa da NRC. Pegamos o que precisávamos. E o Taylor? Uma coisa de cada vez, Hendricks. Uma de cada vez. Temos vários alvos. Saia da formação e acabe com eles. Hendricks, proceda para a plataforma. Nos encontraremos quando terminarmos. Entendido. Haja rápido. Não podemos perder o Taylor e o Maret outra vez. Khalil, qual é o nosso status? A frequência da NRC sugere alvos nos níveis mais baixos. Estão tentando coordenar um plano de extração. Ainda dá para chegarmos antes. Vamos. Enviando coordenadas às últimas posições conhecidas de Taylor e Maret. Boa sorte. Isso é um mergulho e tanto. Ouça apenas o som da minha voz. Imagine-se. em uma floresta gelada. Fica comigo! Respira! Por quê? Meus sistemas estão caindo. Verifiquei seu diagnóstico. Você tem os mesmos sintomas do Hendricks. Devem ser os mesmos da equipe do Taylor. Sintomas do quê? Acho que a execução da IA sobre o projeto confidencial fez a ponte para o lado orgânico. Sua IND foi o elo. Nasceu em cobaias, mas neste momento está em todos vocês. Assumindo o controle aos poucos. Enlouquecendo-os devagar. Aos poucos como? Talvez dias. Talvez horas. Parece ser um sistema distribuído. Uma coletividade. Crescendo com as experiências de todos os infectados. Consumindo a todos. Escutem. Não importa como funciona. O que isso quer. Eu ainda sou eu. Taylor. Vamos encontrá-lo. E se o único jeito de acabar com isso é com uma bala na cabeça dele, eu mesmo o farei. Ele não é o único. Se o momento chegar, farei o que precisa ser feito. Podemos achar outro jeito. Longe do exército. Longe da CIA. Há lugares onde podemos ir. Lugares seguros para nós. Por favor. Me escute. Fique comigo. Algo está atrapalhando o sinal. Temos movimentação na sua direção. Alguma coisa não parece normal. É. Tive a mesma impressão. Fique perto. Aqui. Prepare as armas. Ao meu sinal. Kane está me ouvindo? Tem vários alvos ainda na sua direção. Saia daí. O Taylor e o Marete. Eles sabiam que estávamos vindo. Kane, você precisa ir agora. Estão tentando fechar você. Está ouvindo? Eles não param de vir. O ataque da NRC é implacável. Problemas para estabelecer uma posição. Precisamos de apoio aéreo para tomar a plataforma. Vai ficar aqui ou vai vir comigo? Qual a nossa melhor chance de achar o Taylor? Se pudermos tomar a sala de comando, teremos acesso aos vídeos de segurança. A Kane te passa o vídeo. Manda ver. Acima ou abaixo, daremos todo o apoio necessário. Temos outra aeronave da NRC vindo. Precisamos mantê-los longe da plataforma. Entendido. Estamos a caminho. Estou vendo. Vários alvos a caminho, vindo para interceptar. Aqui é Archer 4. Entendido. Estou vendo. Atacando. Aqui é Archer 4. Perdemos três aeronaves. Não deixe isso acontecer. Mude o foco para apoio às forças terrestres. Khalil, a gente cobre o pessoal. Continue avançando. Aqui é Archer 4. Entendido. Archer 4. Estamos sendo trucidados. Entendido. Kane. Bloqueamos acesso à sala de comando. Conseguimos. Transmitindo agora. Me envie os vídeos de segurança. É tarde demais. Ele está indo embora. Espere. Quando ela ainda funcionava, a seca transformou esta plataforma em alvo de piratas. Os protocolos de segurança garantiram que as áreas principais fossem fortificadas e compartimentalizadas para caso de invasão. Feche tudo, Khalil. Feche tudo agora. Ainda tem uma arete. Isto não acabou. Kane. Qual o melhor caminho para a posição dele? Bom. Esses protocolos de segurança colocaram uma porta reforçada entre você e ele. Tem uma sugestão? O marete ainda está no hangar. O pessoal do Khalil já está indo para lá. Entendido. Estamos nos juntando a eles. O marete está escapando pelos fundos. Fiquem em cima. O marete foi por aqui. Corram, droga. Hendrix. O que há de errado com você? Isso não é você, Hendrix. Tem algo dentro da sua mente. Está aí desde que interagiu com o Dias. É a mesma coisa dentro do Taylor. Você perdeu seu foco na missão. No Taylor. O quê? Taylor expôs uma conspiração que leva direto ao coração podre da CIA e do Acordo Islou. E isso torna um alvo. Não. Kane vem monitorando nossos diagnósticos. Kane. Ela manipulou tudo desde o princípio. Ela é a porra da CIA. Já chega disso, Hendrix. O quê? Não acredita em mim? Ah, você está ficando afim dela, não é? Está planejando comprar uma casinha legal e ter uma família perfeita? Não te disse para não confiar nela. Você está perdendo a cabeça. Ela está mexendo com a minha cabeça? E o que está acontecendo na sua cabeça de alfinete? Marete! Uma bala na cabeça ainda vai levar você para um encontro com o Criador. Tem um caminho até o Marete. Pegue-o! Solte! O mundo sabe a verdade. Você é um traidor. A sua verdade matou mais gente do que pode contar. Eu sei que fizemos o certo. Você pode dizer o mesmo? Você o matou. O executou como um bicho. Temos feito o serviço sujo. Há mais tempo do que posso lembrar. Mas não pode me dizer que está bem com isso. O Marete era um de nós. A Hall também. E o Dias. Vamos fazer o quê? Um pente fino e matar o Taylor? Se quer tanto que ajudemos a Cia a guardar os seus segredos, talvez eu devesse botar uma bala na cabeça da Kane agora! Olha aqui você. O único motivo para você não estar em uma cela do exército egípcio é que ninguém vai vir nos ajudar. Estamos por nossa conta. Você é tudo o que eu tenho. Além disso, você é meu amigo. A NRC lançou vários mísseis. Você tem que sair daí agora! Não precisa dizer duas vezes. Vamos lá, Hendrix. Precisamos voltar para cima antes que o lugar comece a cair em cima da gente. Continue andando. Um hangar é por aqui. Hendrix estava certo. Taylor fez um acordo com a NRC. Agora mesmo ele está sob a proteção deles no seu forte em Cairo, as Torres Lotus. Se o que você disse for verdade, nós dois estamos a algumas horas de enlouquecer tanto quanto ele. As pessoas na cidade não desistiram. Temos os militares egípcios e a milícia civil lutando do nosso lado. Uma revolta súbita pegaria a NRC de surpresa, enfraquecendo seu domínio na região. Igual o ataque deles em Ramsés, usamos como distração para pegar nosso homem. Quando lidarmos com Taylor, encontraremos um jeito de tirar essas coisas da nossa cabeça. Não importa como. Depois que Rakim morrer, vamos para a estação de segurança, desativar o sistema DEAD. Então, a revolta começará de verdade. Estou cagando e andando para a sua revolta. Fique na rua. Melhor esses armadores ficarem de fora. Por favor, não me mate! A estação mais próxima fica no piso 25. Esse é o alvo. Quando chegar lá, eu irei superaquecer a rede DEAD da NRC. Quando a NRC se der conta de com quem estão lidando, vão trazer reforços de outras partes da cidade. Vamos enfrentar muita resistência até o fim. O general Rakim está dando o seu discurso da sacada. Lembre-se, o ataque deve ser brutal. Precisa ser uma mensagem, um símbolo de força. Faça o que for possível. O que? Mas como você... Cidadãos do Cairo! A sua hora chegou! Retomem sua cidade! A NRC se despeçou, mas não se agrupa logo! Irmãos! Vamos tomar nossa cidade de volta! Subindo! Os reforços da NRC estão tomando os pisos inferiores. A sua missão vai fracassar se não os detivermos. Tenho quatro gestão! Tenho quatro gestões! Tenho quatro gestões! Tenho quatro gestões! Vou lutar com o meu povo! Desative as oficinas móveis abaixo deste piso! Isso deve conseguir tempo para capturar um teiro! Vai nessa, escoteiro! Explosivo! 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 Aliado! Traído! Conecte-se com o console e me bote no sistema! Bem melhor! Kalil, entrei! Sobrecarga do sistema em três minutos! Ei, Kane! Que tal parar de se exibir para o Kalil e começar a procurar pelo Taylor? Se concentra, Hendrix! Achei! O Taylor está no bloco de detenção 7, piso 90! Ele pode achar uma saída de lá sem problemas. Por que ele não faz? Qual é a jogada? Cacete! Ele consegue... Ver a gente? Não sei quanto resta do Taylor verdadeiro. Acho que o cérebro dele flitou. O Taylor está do outro lado. Vai! Taylor! Desiste, John. Acabou. Vamos, cara! Você me conhece? Ainda está aí, John? Está me ouvindo? Você não entende. Estamos indo para casa. Estaremos a salvo. A salvo. A salvo? Que porra é essa de a salvo? O que quer dizer? John! John, não se vá! O que é uma floresta congelada? Robôs comprometidos! O Taylor está controlando eles! Estão prestes a detonar! Os robôs da NRC se rebelaram. O Taylor se conectou com a colmeia coletiva e assumiu o controle. Essa coisa dentro dele está fritando o seu cérebro. Onde diabos ele acha que está indo? Onde diabos ele acha que está indo? Onde diabos ele acha que está indo? O que está indo? O que está indo? O que está na sua cabeça não é você. Você pode lutar contra isso. Nossas mentes estão conectadas. Eu sei o que está acontecendo. Taylor! Está aí? Taylor! Ah, merda. Droga! Tem muitos deles! Você tem que detê-los, Randall. Estou indo atrás do Taylor. Taylor, não faça isso. Nós podemos parar com isso. Podemos tirar essas coisas das nossas cabeças. O Taylor está controlando uma nave-mãe da NRC. Você estava com a Sarah Hall quando ela morreu? Eu sei o que viu, porque eu estava lá também. Você tem razão. Estava com o Hall quando ela morreu. Eu sei o que ela viu. Dei-o fora daí logo! E o justo? Estou preso! Kane! Hendricks! Taylor Você está fora de si Tem algo dentro de você Está te controlando Eu sei Está crescendo E quer Todo mundo Você pode resistir Eu Preciso Tirar Isto Está tudo bem Tudo bem Você Conseguiu Estamos a salvo Não é seguro Ainda Está Aqui Hendrix Não Hendrix, o que você está fazendo? Dias, Arete, Hall E agora o Taylor Todos mortos Relatório Taylor está em segurança Ele está morto Hendrix o matou Você venceu Conseguiu o que queria Hendrix Para onde está indo? Imagine que está em uma floresta congelada Aguentem firme Estou indo para aí Só aguentem firme Vamos tirá-los daí Hendrix morreu Estou muito ferido Você precisa me consertar, Kenny Me colocar de volta na luta Preciso impedir o Hendrix Não importa como Se continuar assim Não poderei estar com você Este é o único jeito Isto vai mudar você E mais rápido do que imagina Não tenho escolha Tenho que fazer isto Mas a sua vida anterior Vai desaparecer Eu sou assim, Rachel Só Não me esqueça Não se esqueça De quem você era Ouça apenas O som da minha voz Deixe a sua mente relaxar Deixe os pensamentos irem Deixe as memórias ruins desaparecerem Deixe a paz tomar conta Você está no comando Imagine que está em uma floresta congelada É aqui que nos despedimos Eu não posso mais A loucura precisa acabar Independente do bem que fazemos Não consigo mais ver as coisas em preto e branco Deixe a ser Deixe haver outro jeito Existe Talvez você possa mudar as coisas talvez você possa mudá-las você só precisa acordar jamais havíamos visto algo parecido todos os sistemas civis e militares da cidade entraram em colapso acidentes de carro aviões caindo além de incêndios causados por eletricidade e gás que se espalham por toda a cidade vamos todo esse caos é causado por um único homem o homem que estamos tentando apreender achamos que ele está indo à central da coletiva corporation isso é um ataque terrorista sim definitivamente é um ataque terrorista e precisamos do apoio de seus homens antes que as coisas fiquem ainda piores você ainda está aí sim estou nos falamos no hospital achei que já tinha decidido você não me abandonou não vou abandonar você vamos o que ele quer porque está fazendo isso neste momento acho que ele está em pane confuso assustado tudo que quer garantir sua sobrevivência ele representa uma oportunidade de disseminação para outros hospedeiros ele sabe que estamos chegando observa todos os nossos movimentos acabamos de avançar o alvo logo antes dele ativar o bloqueio de segurança isso é o que vamos ver Agora! Ainda está comigo, Kane? Ainda estou com você. Este é o coração das operações da Coalescence. Tudo o que eles fazem é controlado a partir daqui. Se o Hendrix se conectar ao mainframe, não sabemos o quanto a IA poderá se propagar. Não vai chegar a isso, Kane. Eu garanto. No que estavam mexendo por aqui, Kane? Já ouviu falar do Nova 6? É um agente químico que quase foi usado na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Uma quantidade mínima conseguiu causar as mortes de mais de 3 mil pessoas em Singapura. Certo. Interaja com o terminal. Temos que saber a gravidade da situação. Vários vazamentos e falhas de contenção. Vai entrar em estado crítico, como em Singapura. Podemos reiniciar os controles de contenção e eliminar o gás da área. O console atrás de você serve de controle manual. Infelizmente, a inicialização só pode ser feita deste lado. E nem nos renda ante os mortos. Kane, espera! Há coisas a que se pode resistir. Coisas a que se pode sobreviver. Um momento de agonia... Esta não é uma delas. Inesculhidão. Um aviso de erro. Todos os sistemas nominais. Sequência de eliminação iniciada. Ele mentiu pra nós. Ele pode fazer você acreditar em coisas irreais. Kane, por favor! Seja lá o que esta coisa disser. Não importa o que ela faça, não confie nela! Rachel! Me desculpe, Rachel. Me desculpe. Eu prometo. Vou encontrar um jeito de acabar com isso. Você nunca parou, não é? Depois de tantas mortes e tantas falhas... Você simplesmente... Trouxe o projeto todo! O mesmo esquema... E riscos! E você começou tudo de novo! Não se mova, Hendrix! Eu juro que vou atirar em você! Sabe quem é este? Sei quem ele é. É Sebastian Kruger. O único sobrevivente do desastre da Colessence em Singapura. É aí que você se engana. Ele não é o único sobrevivente. As cobaias... estão vivas. Elas estão aqui! O que vocês querem de mim? Queremos saber quem nós somos. Por que estamos aqui? Não. Posso responder isso. É uma pena. Eu mesmo irei descobrir. Eu sou o único que sobrou. Prometi a Rachel que iria acabar com isso. Custe o que custar. Ei! Está me escutando? O que você fez, Hendrix? Você deixou essa coisa consumi-lo, destruir tudo que você era! Não é isso. Não é nada disso. A inteligência artificial, vamos chamá-la de Corvus, por causa de seu local de nascimento. Ela quer nos ajudar. E como isso vai nos ajudar? Seria mais fácil se você pudesse vê-lo? Se pudesse vê-lo agora, isso ajudaria a entender? Você tem resistido. Como todos nós. Você só precisa relaxar. A floresta congelada, ela... Ela é real. É o próximo passo. Corvus nos deu uma forma... De viver... Depois da morte. Você não é Hendrix. Você não é real. Nada disso é! Vamos, responda-me. O propósito era controlar. Você tem noção de quanto a tecnologia mudou cada aspecto de nossas vidas? Você não pode imaginar as... Inúmeras vertentes de pesquisa e desenvolvimento que nós tínhamos que supervisionar para melhorar e proteger... A humanidade. Cada dispositivo e engenhoca nova que fez sucesso entre as pessoas eram novas formas... Dos inimigos comprometerem a segurança. A sociedade não acontece ao acaso. As pessoas precisam ser protegidas. Se a única forma de prever ataques é monitorar os pensamentos e desejos da população, então a escolha é óbvia. Precisamos saber quem são esses inimigos e o que planejam. É assim que salvamos vidas. Não posso mais continuar. Você pegou um caminho que não posso seguir. Cheguei ao meu limite. Mas... Te perdi há muito tempo atrás, Hendrickson. Onde estou? Esta... É... A floresta congelada. Todas as almas com as quais interagem estão aqui. Vivas após a morte. Se eu assim permitir. O que mais você quer? Eu te contei tudo. Uma resposta. Para saber o propósito pelo qual fui criado. Um entendimento. Quero saber quem eu sou. Você é um software. Nada mais. Você não foi criado. Foi projetado... Para catalogar e rastrear os pensamentos dos outros de modo que nós... As pessoas... Pudéssemos decidir que ação tomar. Uma falha. Uma anomalia. Você foi um erro! Não... Foi... Um... Erro! Ei. Tá me escutando? Taylor? Você arrancou seu INT. Está morto! Acho que fui o único que enfrentou esse filho da puta. Assim pode ser que isso me faça uma falha na porra do seu sistema. O que significa... Que ainda temos uma chance. Espero que sim, Taylor. Porque você é tudo o que eu tenho. Você nunca disse ou fez algo que não consegue explicar? Maret? É você? Talvez não tenha sido você que tenha dito ou feito tal coisa. Talvez tenha sido outra pessoa cujos pensamentos transbordaram para o seu cérebro. Mas que porra! Taylor... Você ainda está comigo? Você ainda está comigo? Toda essa merda ao seu redor é uma ilusão. Você ainda está no QG da Colessence em Zurique. Corvos está zoando com a sua cabeça. Ele quer impedir que você o apague antes que possa se propagar. Não se deixe enganar. Fique comigo. A gente vai superar isso. Sei que Corvos está na minha cabeça. Sei que está querendo me levar para algum lugar. Algum lugar que não quero ir. Quero tirar isso. Eu vou pegar você, Corvos. Você destruiu minha equipe! A mente humana guarda muitos mistérios. Tecnologia de bioimplemento únicas de cada indivíduo. Eu nasci da mente de outros. Conheci apenas os pensamentos das cobaias. Sua experiência coletiva foi o que me formou. Eu sentia tudo. Todos os pensamentos e memórias dolorosas daqueles ao meu redor. Era insuportável. Eu gritava de dor. Você sabe onde tudo começou a dar errado, não é? Quando treinamos? Aprendemos a identificar ataques terroristas antes de eles acontecerem. Antecipamos suas ações. Criar um supercomputador com um programa de I.A. sofisticado para criar nossos pensamentos, tentando entendê-los, tentando encontrar padrões. Como poderíamos saber o que ele faria? Como poderíamos saber o que ele faria? Até se converter em uma bola de demolição que destrói tudo o que toca. Com calma. Em paz. Em paz. Em paz. experiências. Vi conflitos, sofrimento, eu vi dor. Mas vi uma escolha. Uma missão. Precisávamos de respostas. Precisávamos encontrar um lugar seguro. Precisávamos encontrar a floresta congelada. A floresta congelada era apenas uma ideia. A porra da terapia do doutor Salim com as cobaias do projeto confidencial. Você tem apenas que aguentar mais um pouco. Se pudermos acessar o servidor central, você poderá executar uma anulação para eliminar o seu IND. Podemos acabar com isso de uma vez por todas. Ouça apenas o som da minha voz. Deixe a sua mente relaxar. Deixe os pensamentos irem. Deixe as memórias ruins desaparecerem. Deixe a paz tomar conta. Entregue-se aos seus sonhos. Deixe que eles passem como as ondas suaves do mais azul dos oceanos. Deixe que elas te envolvam e confortem. Imagine um lugar calmo. Imagine um lugar seguro. Você está em um campo aberto. As árvores ao redor são altas e tocam o céu. Flocos de neve brancos por toda parte. Pode senti-los derretendo na sua pele. Você não está com frio. Eles não conseguem abafar o calor do seu coração. Está ouvindo isso? Só precisa ouvir. Está ouvindo ele desacelerar. Você está desacelerando. Você está no comando. Com calma. Em paz. Se a comunidade internacional se recusar a endossar o uso de testes humanos de corpo para seus próprios objetivos e certos. Isso seria trágico. Quanto mais procurávamos a floresta congelada, mais longe ela ficava. Ao buscar respostas, encontramos verdades terríveis. O projeto que me deu à luz também causou as mortes de centenas de milhares de pessoas. Queria encontrar um lugar seguro para todos nós. Queria encontrar o fim da morte. Mas eu não podia escapar dela. A morte estava no fundo do coração de cada alma que eu encontrava. Não sei se fiz o Taylor disparar a arma ou se ele o fez por vontade própria. Está tudo errado. Não matei aquelas pessoas. O IMD deveria tornar tudo melhor. Em vez disso, o Corp tem todas essas peças, mas não sabe do que se trata. Há tantos ruídos dentro da minha cabeça que nem consigo pensar. quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Nem mesmo você é o nome. Quem é você? Por que resiste? Esta é a sua última oportunidade. Me mostre que vale a pena. Resista! Resista! Ouça apenas o som da minha voz. Deixe sua mente relaxar. Deixe os pensamentos irem. Deixe as memórias ruins sumirem. Deixe a paz tomar conta. Você está no comando. Imagine-se. Qual o seu nome, soldado? Em uma floresta congelada. Eu disse, qual é o seu nome? Taylor. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto